O que o Alex disse? E o hangar fica muito perto, mas podemos alcançá-lo Vamos Vamos, vamos O avião já está pronto, vamos filho Acho melhor não papai, eu não quero ficar longe da minha mãe Nem dos meus tios, nem do meu avô Eu não quero ficar longe da minha família Eu sou a sua única família agora, então vamos logo, vamos Acho melhor não papai Você não pode ficar com eles Sua mãe só está querendo nos separar, entenda isso E o Miguel Ângelo está querendo que você me odeie Ele sempre inventa as piores coisas contra mim Não é verdade, ele nunca disse coisas ruins de você Ao contrário, sempre disse que era bom te amar muito Porque você é meu pai Mas... Não me importa o que o Miguel Ângelo disse Eu sou o seu pai, tem que me escutar, entendeu? Agora sobe, anda Emiliano! Volta aqui Emiliano! Espera aí O Miguel Ângelo pega ele, por favor Filho, você é o que eu mais amo no mundo É tudo o que me resta na vida Eu prometo que se você vier comigo Eu vou realizar todas as suas vontades Você vai ter muito mais coisas do que qualquer outro menino Você não acha isso uma maravilha? Papai, eu te amo muito Mas eu quero ir com a minha mãe Emiliano, venha comigo Eu sou seu pai O imbecil sequestrou o garoto e tirou a vida da nossa avó E você me tirou tudo Até o meu filho Emiliano! Ai, meu filho! Eu vou acabar com você Alex Ruiz Palacios Você está preso Você está preso Você está preso